A lei que tem como propósito assegurar vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência completou 25 anos. Mas estudos mostram que ainda nem todas as empresas cumprem a legislação. Patrimônio da casa. É assim que Fidel é conhecido na empresa em que trabalha há 13 anos. A deficiência intelectual do office boy nunca comprometeu o trabalho. A maioria dos serviços que eu faço é mais os bancos, cartório e contabilidade. Ele é o que vai levar documentos para os nossos mantenedores, é o que busca documentos dos nossos mantenedores, auxilia de uma forma geral no escritório também, seja atendendo telefone, seja ajudando na organização do arquivo. Enfim, o Fidel é aquele funcionário querido que é mão para toda obra. E não são poucos os casos como o do Fidel. Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que 6,2% da população brasileira tem ao menos um tipo de deficiência. E para assegurar oportunidades no mercado de trabalho a essas pessoas, foi criada há 25 anos a lei de cotas para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, caso a legislação fosse totalmente cumprida, pelo menos 827 mil vagas de emprego estariam disponíveis no país para essa população. 327 mil dessas vagas estão preenchidas e 500 mil ainda faltam ser preenchidas. 93% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho estão em empresas de alguma forma obrigadas a contratar. Então, sem a lei de cotas não há emprego para pessoas com deficiência, infelizmente. Eu espero um dia que a sociedade já tenha evoluído e deixado de ser deficiente para admitir que as pessoas, mesmo diferentes, podem dar o mesmo trabalho que com a pessoa que você considera relativamente igual. Segundo a legislação, são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência às empresas que têm mais de 100 funcionários. Para as que contam com até 200 empregados, a reserva é de 2% dos postos de trabalho. Entre 201 e 500 funcionários, 3% devem ser pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 empregados, 4%. A partir de 1.001 funcionários, a porcentagem é de 5%. Para a coordenadora de inserção no mercado de trabalho da APAI no Distrito Federal, o saldo da lei é positivo, mas ainda é preciso fazer um trabalho com as empresas para que as diferenças não sejam vistas como limitações. A lei abrange todas as deficiências, mas geralmente a empresa quer uma pessoa com deficiência física, pequena, que seja fácil de contornar. Agora, o deficiente intelectual não. A maneira de ajudá-lo, os apoios são diferentes. Então a gente encontra muita dificuldade. Às vezes o medo de saber como lidar, ou então o preconceito. Só mais um detalhe, existe uma multa para as empresas que não cumprirem a lei que reserva vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. O valor pode variar de acordo com o número de vagas não preenchidas e o porte da empresa.